Assim como vivo o que vale riqueza Carro de luxo e apartamento nobre Se tenho no peito a dor da saudade Na mente a lembrança da casinha pobre Do casal amigo que sempre me deu Carinho e conforto e amor de verdade Depois que perdi papai e mamãe O que vale ter tudo aqui na cidade? Já fui lavrador das mãos calejadas E criei na roça juntinho a cascata Nos dias quentes sentia o sol A noite amava o luar cor de prata Não vejo a cancorra nem o osso mojolo Não vejo o riozinho que mamãe me banhou Fechando os meus olhos eu vejo na mente A casinha estourada que longe ficou Já fui lavrador das mãos calejadas Me criei na roça juntinho a cascata Nos dias quentes sentia o sol A noite amava o luar cor de prata Não vejo a cancorra nem o osso mojolo Não vejo o riozinho que mamãe me banhou Fechando os meus olhos eu vejo na mente A casinha estourada que longe ficou